Música Ave Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em Ubatuba, infelizmente, mais um ato de sacrilégio. Vadiram a capela que tinha o Santíssimo, o profanaram e quebraram algumas imagens. Segundo alguns informantes, já é a quarta vez, repito, a quarta vez que isso ocorre por lá. Infelizmente, pelo visto, até agora, ninguém descobriu quais foram os responsáveis por isso. Mas, obviamente, pode-se ver a falta de segurança que temos em nossas capelas, igrejas, etc. Estes dias, na Diocese de Campos, houve também um ato semelhante a este, no Rio de Janeiro. E, não tão distante, invadiram uma capela em Minas Gerais e quebraram a imagem de Nossa Senhora. Você pode ver aí nas imagens postadas no vídeo da notícia. No post, muitas pessoas indignadas com o tamanho de desrespeito, lamentando e se perguntando até quando aguentaremos isso. Até quando se terá mais capelas com o Santíssimo profanado e as autoridades não ligarem. Precisamos que todos peçam as suas dioceses, etc., que as medidas de segurança sejam tomadas com mais eficácia. Instalem câmeras, cercas, portas mais duras e também chamem a polícia. É necessário, se faz necessário e urgente, defender o sagrado melhor. Com esses atos, nós vemos que, aliás, vem de boa parte de cientistas, que gostam, adoram profanar e atacar nossa igreja. Precisamos defender com mais eficácia. O católico que não defende o sagrado, que não defende a sua fé, é inútil, é morno. E Deus sabe o que fazer com os mortos. Cobrem das autoridades, cobrem do seu bispo, pároco, etc. Rezemos em desagravo, tamanho ato. Também pedindo para que os responsáveis sejam achados e paguem por isso. Isto é crime. Além de ser um crime total contra o sagrado, também merece cadeia. Qualquer ar estranho, denunciem, liguem para a polícia e entreguem esses patífices canalhas. Se nos mostrarmos pacíficos perante essas agressões, em breve estaremos sofrendo como os cristãos sofrem, como os católicos sofrem no Oriente Médio, Israel e etc. Levando pedradas, xingões, tendo os muros pichados das nossas igrejas. Isso é fato, só vocês procurarem na internet conseguem achar essas notícias. Vivemos aqui quase o mesmo. Podemos ver com essas agressões, em menos de uma semana, já várias igrejas sendo profanadas, com o Santíssimo profanado. E os responsáveis por aí, à solta, sem pagar o que devem. Então, recebemos em um desagrafo e denunciem. Não fiquem calados perante tamanha agressão. Qualquer coisa, vocês têm um e-mail também daqui, do nosso canal. Podem entrar em contato à vontade. Por isso, aqui estamos para defender em todos os aspectos a Santa Igreja. Não importando o seu estado, sua diocese, etc. Só entrar em contato conosco. Fiquem com Deus. Maria, sempre. Amém. 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 Amém.